O Paysandu perdeu para o esporte ontem na Curuzu, perdeu por 1x0, numa partida muito tensa pelo que aconteceu fora de campo, mas também por algumas coisas que aconteceram dentro de campo também. A gente vai estar falando sobre uma parte dessas coisas que aconteceram com foco exclusivo na atuação do árbitro André Luiz Schettino Policarpo Bento, lá de Minas Gerais. Dois lances, eu separei dois lances em que era para ser marcado o pênalti, mas o árbitro não marcou. E nem o árbitro de vídeo, que era o Emerson de Almeida Ferreira, também de Minas Gerais, teve aí pelo menos a consideração de chamar o árbitro para tirar a dúvida dele lá com o vídeo. Além disso, também a gente vai estar falando sobre a súmula da partida, o árbitro descascou o Paysandu e o Paysandu pode ter problemas por conta dessa súmula que o árbitro acabou assinando e relatando pelos fatos que aconteceram, pelos objetos que foram jogados dentro do campo. Antes de mais nada, eu peço para você para se inscrever aqui no canal, deixar o like no vídeo, ativar o sininho das notificações e não perder os conteúdos do canal, porque é muito importante, é fundamental para que o canal continue crescendo cada vez mais e tenha a sua participação aqui com a gente. Vamos lá. Vamos falar primeiro sobre o que o árbitro relatou na súmula. É importante a gente destacar isso, porque as observações eventuais e as ocorrências acabaram falando muita coisa. Então a gente vai colocar aí na imagem para você agora esse trecho. O árbitro relatou que teve atraso no início do jogo por conta do Paysandu Esporte Clube, um atraso pequeno de dois minutos, e no segundo tempo ele informou que teve um atraso de quatro minutos no reinício do jogo, mas por um problema técnico ali com seu rádio comunicador. Ok. Nas observações eventuais agora que vem o negócio. Ele informa que aos 33 minutos do segundo tempo, foi arremessado dentro do campo de jogo uma sandália e um copo plástico com líquido amarelo dentro, vindo da arquibancada onde se encontrava a torcida da equipe Paysandu Esporte Clube. Informo que aos 35 minutos do segundo tempo, fui atingido no braço direito por um copo plástico com líquido amarelo dentro do campo de jogo, vindo da arquibancada onde se encontrava a torcida da equipe Paysandu Esporte Clube. Informo que aos 45 minutos do segundo tempo, foi arremessado dentro do campo de jogo um chinelo e um isqueiro, vindo da arquibancada onde se encontrava a torcida da equipe Paysandu Esporte Clube. Voltem mais para mim. É compreensível, por um lado, a revolta do torcedor, só que esse tipo de atitude prejudica o clube, infelizmente prejudica o clube. A gente já sente na pele toda uma situação envolvendo arbitragem e não é desde agora, não é desde agora. Você sabe muito bem, você que está assistindo aí do outro lado, você pode até não ser torcedor do Paysandu, mas você vai entender do que eu estou falando, ainda mais com as imagens que eu vou trazer agora aqui para você. É compreensível a revolta, porque o árbitro, simplesmente o árbitro, com todo respeito, mas ele travou demais o jogo, segurou demais a partida e não foi criterioso de maneira igualitária para os dois lados. Claro, não justifica o jogo ruim que o Paysandu teve no geral e na derrota. Não justifica, não pode se colocar a culpa no árbitro. Mas o árbitro tem que ser neutro, ele tem que ser isento de qualquer situação dentro do jogo, coisa que o árbitro, em alguns momentos determinados, não foi. Agora eu vou trazer duas imagens para vocês, que é justamente nisso que a gente vai estar batendo aqui no vídeo. O primeiro lance é o lance em que o atacante Benjamin Borassi do Paysandu vai para a disputa dentro da grande área e ele recebe uma cotovelada no rosto. Intencional ou não, houve a infração na minha opinião. Coloca aí a imagem. Essa é a imagem que, na minha opinião, foi pênalti. Antes de uma outra que eu vou mostrar que é mais descarada ainda. Mas aí o jogador do Paysandu é atingido com cotovelo no rosto, cai e o árbitro manda seguir o jogo. E, para mim, eu já vi muito lance parecido como esse em que o árbitro foi chamado para consultar o VAR para analisar melhor um possível pênalti. Então, é muito complicado. Você está vendo aí o lance em looping para você depois até realmente ver e perceber que eu não estou criando teoria aqui, não. Para mim, na minha opinião, esse lance foi pênalti. O Boracir foi atingido e o árbitro deveria ter marcado a infração como foi dentro da área. Foi pênalti. Ele deveria ter marcado essa infração. Ok. Volta a imagem para mim. O árbitro não marcou nada nesse lance. O jogo seguiu. E, mais de lá para frente, quando já estava 1x0 para o esporte, houve um escanteio. Um escanteio. Eu confesso que do ângulo que eu estava, era ruim. Mas hoje, era ruim de ver, né? Mas com a facilidade do celular, hoje, a gente consegue gravar ou ter imagens de outros ângulos. Olhe só o lance. E eu não vou dizer nada antes. Eu só quero que você olhe o lance e tire as suas conclusões. E aí? A gente até não sabe o que dizer, não sabe o que falar nesse momento. O lance foi pênalti. Cadê o bandeirinha? Cadê o assistente? Deixa eu ver aqui o nome dos assistentes. O Felipe Alain Costa de Oliveira e o Leonardo Henrique Pereira. Cadê os assistentes? Cadê os assistentes nesse momento? Já que na dinâmica, às vezes, do jogo, o árbitro não consegue ter um ângulo melhor para poder fazer a marcação. Mas cadê os bandeirinhas? Para poder auxiliar o árbitro. Cadê o VAR? Que não consultou. Que não procurou mostrar o lance para o árbitro. Agora, o agravante. Porque não tem câmera também do outro lado. Porque se tivesse câmera do outro lado, certamente o lance ficaria mais explícito. Agora, que complicação, cara. A gente... E eu vou fazer esse vídeo aqui porque não dá para as mídias paraenses aqui da nossa cidade ficarem caladas com tamanha passividade com relação a essas atuações escandalosas que as arbitragens estão tendo nos jogos. Principalmente nos jogos do Paissandu na Série B. É lamentável que o árbitro não tenha a decência de analisar e de ver, poxa, será que realmente foi? E a gente sabe muito bem que o Paissandu, se for ir para cima questionar alguma coisa, pode sofrer represária. O que torna a coisa mais complicada ainda. Então, quer dizer, o Paissandu vai ter que jogar além contra o seu adversário normal no campo, vai ter que jogar contra a arbitragem também? É isso? Então, pelo amor de Deus! Ah, Ronaldo, tu está criando mania de perseguição. As imagens estão aí. E, como eu falei mais cedo, você pode até não torcer para o Paissandu, mas certamente você já deve ter sofrido com alguma coisa pelo time que você torce. Alguma coisa, principalmente região Norte e Nordeste. Principalmente região Norte e Nordeste. Nordeste com algumas ressalvas, porque tem algumas federações lá que têm um privilégio muito grande dentro da CBF. Federação Pernambucana é uma. Então, eu estou fazendo esse vídeo mais para uma questão de não ficar calado mediante a todas essas atuações escandalosas que não é a primeira. Já ocorreram outras. Enfim, o Paissandu está também numa maré de azar que eu vou te contar. Fica difícil também alguma coisa dar certo para o Paissandu nesse momento. mas estamos resilientes. Estamos na luta, estamos aqui juntos com o Paissandu e torcendo para que a equipe Bicolor consiga reverter essa situação dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas e aí, torcedor? O que é que tu achou da arbitragem do jogo passado? Já tem essa e a tua resposta. E a gente não tem que ficar calado, não. A gente não tem que ficar aceitando que os árbitros que estão vindo para cá façam o que quiser e não vão aí responder nada, não vão ficar prejudicados, não vão fazer nada. Já tiveram arbitragens boas que vieram para cá para Curuzão. Só que nesse momento agora, irmão, está vindo cada bomba apitar aqui os jogos que, meu Deus do céu, enfim. Escreve aí no canal, deixa o like no vídeo, ativa o sininho das notificações e não perca os conteúdos do canal RS Live Sports.